Eu quero falar aqui agora, nesse momento Do sonho de uma criança espalhando no ar Elas nascem e crescem com amor e carinho dos pais Mas não se cansa a vontade de um dia poder viajar Só Deus sabe a realidade de um camponês Que sonha em uma cidade grande poder conhecer Vai crescendo contando as horas e chega aos 18 Em busca de novo horizontes poder conhecer Ao se deparar com a realidade É que muitas pessoas já não se convêm Às vezes caem no abismo e não é ninguém Ao se deparar com a realidade É que muitas pessoas se iludem até demais Às vezes mergulham ao trabalho e esquecem a paz É mesmo realidade Todos nós passamos aqui nessa terra E quando fechar os olhos Nada se leva É mesmo realidade Todos nós passamos aqui nessa terra E quando fechar os olhos Nada se leva É paixão do Rio Um alozão pro meu parceiro do São Roberto Alô José Marmoral DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Oh, 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 preferido da galera Bora dançar gente Mais uma estouradinha na Bahia Alô FM de Macaúba Zé Moral DJ Reinaldo Remixi Bora balançar sim Oswaldo Neves Uh, uh, cavói do pisadão Na minha rua existe uma mina fofoqueira Que vive sem dinheiro Dança de cara lavada E a molecada gosta de aproveitar Qualquer cinco reais satisfaz essa safada Na minha rua existe uma mina fofoqueira Que vive sem dinheiro Dança de cara lavada E a molecada gosta de aproveitar Qualquer cinco reais satisfaz essa safada Eu disse toma, toma E toma lá pra dar na cara É cinco ponto três da satarada Eu disse toma, toma E toma lá pra dar na cara E toma, toma E toma lá pra dar na cara E toma, toma, e toma lá pra dar na cara É assim que eu conto o preço dessa tarada Simbora balançar sim Alô São Paulo Alô Zona Norte Mais uma que é moral Um certo dia no vasinho da esquina Molecada presepeira já zoou com essa mina E misturaram uma pinga com cerveja em bebedon Enlouqueceu e subiu em cima da mesa Um certo dia no barzinho da esquina Molecada presepeira já zoou com essa mina E misturaram uma pinga com cerveja em bebedon Enlouqueceu e subiu em cima da mesa Ela tá bebendo doida, tá bebendo doida com cerveja E sua vida se fica em cima da mesa Ela tá beba doida, tá beba doida com cerveja Ela tá beba doida, tá beba doida com cerveja Ela tá beba doida, tá beba doida com cerveja E sobe e desce, fica em cima da mesa DJ Reinaldo Remix Bora balançar sim Vambora, vambora, vambora balançar legal Mais uma que tá tocando na brota FM Moral Oswaldo Neves, o capói do pisadão Eu não tenho culpa do sucesso que eu faço Eu sou cabra, macho e gosto de veritar Pego meu carro, saio com o som ligado Vou à rua disfarçado, ver as latinhas passar Adoro moço, também mulher bandida Caiu dentro, é com medo e não interessa a ninguém Se tem brotinho, tá na fila de espera Quando o capói passar, vai pro cabaré também No cabaré, tô sempre satisfeito Tem mulher de todo jeito, que todo homem quer Eu vou embora, chego em casa molhado Se a mulher me atormentar, eu volto pro cabaré Olha que eu tomo pinga, eu tomo risco e tomo meia Tudo isso que eu faço é pra fazer raiva, mulher Por causa dela eu caí na bebedeira Cê veja aí, mulher no cabaré a noite de dia DJ Reinaldo Remix Chama que ela vem assim Mais uma que é moral Se você gosta de forró, então tome Falouzão pra Zé Roberto Moral Mais uma que é sucesso estourar No mês passado eu comprei um caminhão Só andava carregado de mandioca e picão No mês passado eu comprei um caminhão Só andava carregado de mandioca e picão Olha o meu carro, só andava com um som Na cidade onde passava, todo mundo achava bom Olha o meu carro, só andava com um som Na cidade onde passava, todo mundo achava bom A propaganda do meu carro especial No meu velho caminhão, passava comercial Vendo mandioca, também vendo picão Se alguém quiser comprar, é só chegar e pôr a mão Para pagar, vou dar uma sugestão Pode ser com crédito de ouro de quatro prestação Para pagar, vou dar uma sugestão Pode ser com crédito de ouro de quatro prestação Na prestação, na prestação Pode me pagar de quatro que eu não faço confusão Na prestação, na prestação Pode ser que vende quatro que eu goste e achou é bom Na prestação, na prestação Pode me pagar de quatro que eu não faço confusão Na prestação, na prestação Pode ser que vende quatro o que eu gosto e acho é bom Se você gosta de forró DJ Reinaldo Remixes O Redomino da Bahia Mais um demoral Bora balançar gente Mais um que é sucesso DJ Reinaldo Remix Oswaldo Neves Uhul, calcóide e pisadão Pode um desejo da mulher É muito fácil de entender Não precisa ter presença, é só o Karate O desejo da mulher é muito fácil de entender Não precisa ter presença, é só o Karate O Karate Railux, o Karate Dinheiro O Karate Pião, o Karate Fazendeiro O Karate Railux, o Karate Dinheiro O Karate Pião, o Karate Fazendeiro Tem mulher que se finge de difícil pra ganhar Outra só prefere o cara que é cara Abre logo a porta dessa Railux E joga morena pra dentro desse meu carrão de luxo E abre logo a porta dessa Railux E joga morena pra dentro desse meu carrão de luxo Olha que foi, foi Na minha Railux que ganhei Um beijo da morena E sempre eu esperei Olha que foi, foi Na minha Railux que ganhei Um beijo da morena E sempre eu esperei Tem mulher que se finge de difícil pra ganhar Outra só prefere o cara que é cara Abre logo a porta dessa Railux E joga morena pra dentro desse meu carrão de luxo E abre logo a porta dessa Railux E joga morena pra dentro desse meu carrão de luxo Olha que foi, foi Na minha Railux que ganhei Um beijo da morena E sempre eu esperei Olha que foi, foi Na minha Railux que ganhei Um beijo da morena E sempre eu esperei É pra dançar se apaixonar Dançar se apaixonar Cabói do pisadão, a mulherada vai dançar É pra dançar se apaixonar Dançar se apaixonar Cabói do pisadão, a mulherada vai dançar Agora se apaixona assim Alô, sou da morte de São Paulo, moral DJ Reinaldo Remix Pensa na lapada do corró Então tome Se bora dançar, gente Em nome de SB Produções é show Falouzão pra galera de Bukira na Bahia Alô, FM de Macaúbas Oswaldo Neves, o cabói do pisadão Esta noite eu saí Curtindo com a gostosona Meu dinheiro eu gastei E agora fiquei na lona Não sei mais o que fazer Vou entrar em desespero Agora não tem mais nada Nem mulher e nem dinheiro Com a gostosona Momentos bons eu passei Das coisas que eu já fiz Uma delas que marquei Bem que eu perco meu carro Já perdi minha fortuna Por causa da gostosona Eu bebo até mais de uma Procurar a gostosona Pelas ruas da cidade Se eu a não encontrar Vou morrer apaixonado Apaixonado Chonado nesse avião Se ela não roubar pra mim Vou morrer na solidão Chama que ela vem assim Uh! Alô, Zó pra galera da Zona Norte de São Paulo Alô, Santana! Esta noite eu saí Curtindo com a gostosona Meu dinheiro eu gastei E agora fiquei na lona Não sei mais o que fazer Vou entrar em desespero Agora não tem mais nada Nem mulher e nem dinheiro Com a gostosona Momentos bons eu passei Das coisas que eu já fiz Uma delas que marquei Bem que eu perco meu carro Já perdi minha fortuna Por causa da gostosona Eu bebo até mais de uma Procurar a gostosona Pelas ruas da cidade Se eu a não encontrar Vou morrer apaixonado Apaixonado Chonado nesse avião Se ela não roubar pra mim Vou morrer na solidão Tá bonito? Bora balançar sim, gente! Uh! SD Produções é show! DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Olha essa paixão da gente DJ Reinaldo Remixes Mais um que já tá estourado Na Zona Norte em São Paulo Alô, Boquinha! Vou chegar devagarinho Oswaldo Neves Um, um, calcói do pisadão Quando anoitece Sempre lembro de você Eu jamais vou esquecer Até seu jeito de me amar Sei que não esqueço Aquele beijo do adeus Quando olhei nos olhos teus Sei que escrito estava lá Eu vou deixando só lembrança E também deixo esperança De algum dia lhe encontrar Hoje ando perdido Sem saber o que pensar Olho em outras mulheres Não consigo enxergar Talvez contra o destino Mas eu quero mesmo assim De volta em meus braços Só pra mim Essa vai pra toda a galera Apaixonada da Bahia Manolozão pra minha família Especial em Burkira Mais uma falando de amor Hoje ando perdido Sem saber o que pensar Olho em outras mulheres Eu não consigo enxergar Talvez contra o destino Mas eu quero mesmo assim De volta em meus braços Só pra mim É paixão demais Vem amor Vem acenda essa paixão Vem amor Faz feliz meu coração Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Você é a minha vida Volta e vem ficar comigo Me escute por favor Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo Quero você do meu lado Pois nosso amor é profundo Sem você coração chora Vem de volta pro meu mundo Então vem amor Vem acenda essa paixão Vem amor Faz feliz meu coração Faz de volta alegria Onde existe solidão Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Mais uma vez Pode trocar que é sucesso Quero você do meu lado Pois nosso amor é profundo Sem você coração chora Vem de volta pro meu mundo Então vem amor Vem acenda essa paixão Vem amor Faz feliz meu coração Faz de volta alegria Onde existe solidão Quando eu andava de picape Ninguém me dava bola Tira onda com as gatinhas Eu só levava fora Veio a volta por cima Mudei a situação Juntei uma graninha Comprei um lindo carrão Mandei aqui pra todinho Instalei minitalão Enchei um fudu de som Só que paredão Mandei montar um site Virei mídia nacional Tô em capa de revista E manchete de jornal Venha patricinha Pode curtir o som Venha pode entrar Eu botei dentro que é bom Venha patricinha Dá um rolê na minha Ferrari Chega junto Que eu tô bem arrumado Mais uma estourada do papai DJ Reinaldo Remixer DSP Produções É show Alô burqueira na Bahia Essa é moral E quando eu passo na rua Mulherada Se a sonha se enlouquece Quem tá no meu carrão Só quer carona Tenha paciência Tô na fama Tô assim Eu só dou carona Quem prometa pra mim E vem a patricinha Pode curtir o som Venha patricinha Dá um rolê na minha Ferrari Chega junto Que eu tô bem arrumado Se bora balançar sim PJ Reinaldo Remixer DJ Reinaldo Remixer Eu fui para uma festa Lá no interior Na minha BMW De mulher lotou Fiquei fora de casa E a mulher cismou Até a minha mala Ela já arrumou E quando eu passo na rua Mulherada já comenta Olha o som da BMW E sempre arrebenta O nome dela é marmita Que não se esquenta Caiu dentro É comida E toda mulher entra E a mulherada só quer Carona no meu carro Mulherada só quer Carona bem legal Mulherada só quer Carona no meu carro Olha o swing É gostoso E o balanço é moral E quando eu passo na rua Mulherada já comenta Olha o som da BMW Sempre arrebenta O nome dela é marmita Que não se esquenta Caiu dentro É comida E toda mulher entra E a mulherada só quer Carona no meu carro Mulherada só quer Carona bem legal Mulherada só quer Carona no meu carro Olha o swing É gostoso E o balanço é moral Alô, Macaulhos, FM Eu fui para uma festa Lá no interior Na minha BMW De mulher lotou Fiquei fora de casa E a mulher cismou Até a minha mala Ela já arrumou E na minha BMW O swing é legal O balanço é gostoso E o chão pega É federal Só pega mulher bonita Só pega avião Toda hora uma mulher É pura condição Quando eu passo na rua Mulherada já comenta Olha o som da BMW Que sempre arrebenta O nome dela é marmita Que não se esquenta Caiu dentro Com a comida Toda mulher entra E a mulherada só quer Carona no meu carro Mulherada só quer Carona bem legal Mulherada só quer Carona no meu carro Olha o swing É gostoso E o balanço é moral A mulherada só quer Carona no meu carro E a mulherada só quer Carona é bem legal A mulherada só quer Carona no meu carro Olha o swing É gostoso E o balanço é moral Mais uma estouradinha Bora balançar gente Bênis do Moinho E a segunda produções é show Ê, solinho Oswaldo Neves, o copoio do pisadão Está difícil a cidade Com essa crise financeira Já não tenho condição De pagar uma cozinheira Tomei uma decisão Que eu não sou brincadeira Então se eu cozinho hoje Eu como a semana inteira Eu como a semana inteira Eu como a semana inteira Então se eu cozinho hoje Eu como a semana inteira DSB pra vocês é show Mais uma estourada pra galera Bora balançar Bênis do Moinho Está difícil na cidade Com essa crise financeira Já não tenho condição De pagar uma cozinheira Tomei uma decisão Que eu não sou brincadeira Então se eu cozinho hoje Eu como a semana inteira Então se eu cozinho hoje Eu como a semana inteira Então se eu cozinho hoje Eu como a semana inteira Bora que é sucesso Xã, xã, xã DSB Produções é show Bicho não é uma panda de forró Tome Tome DJ Reinaldo Remixes O Venomim da Bahia Empina, empina, empina Empina, empina, empinadinha Gatinha turbinada É o bonde das novinha Empina, empina, empina Empina, empinadinha Gatinha turbinada É o bonde das novinha Empina, empina, empina Empina, empina, empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas Empina, empina, empina Empina, empina, empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas E sai a tardezinha pra ir pra academia Com a leg apertada e a marca da tanguinha Dá um perdido no pai falando que vai malhar Se vê um baile funk já cola pra empinar Empina, 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 empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas Empina, 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 empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas Empina, 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 empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas Vagapau pra Ronete, carango de rodão Também gosta da Ninja, Nextel e Paredão Eu não marco bobeira, chego botando pressão Que mal a gente chega e as novinhas saem do chão Empina, 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 empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas Empina, 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 empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas Empina, 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 empinadinha Catinha turbinada é o bonde das novinhas DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Bora roxar sim, uh, passinho, passinho Final de semana saiu pra balada Tomaram as e outro e veram a mulherada E só tomou Red Bull e uma breja bem gelada Daquele levo com gelo e sempre tô na parada Conheci uma piriguete cheirosa e perfumada Gostosa e não sai do meu pé mais pra nada Ninguém quer compromisso, só pensa em diritar Segunda, sexta-feira, tá louca pra me amar Final de semana faz serviço extra Paga minha despesa e não me tira da cabeça Surra, parigueiro sou, não tô aí pra nada Meu negócio é curtir o sonho e pegar a mulherada Raparigueiro sou e gosto da curtição Tô bem arrumado, sou cabói do pisadão Tô raparigueiro sou e não tô aí pra nada Meu negócio é curtir o sonho e pegar a mulherada Raparigueiro sou e gosto da curtição Tô bem arrumado, sou cabói do pisadão Olha o solinho, solinho, solinho DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Mais uma estouradinha Essa mulher enlouqueceu, sou vivo em cima de mim Ela pirou de vez, descansou seu motorzinho Perguntei o que que é isso Ela respondeu assim Vai, 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 o meu jatinho Vai, 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 vai O meu jatinho Vai, 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 vai O meu jatinho Eu disse rum, 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 rum Segura gostosa Ou vem com seu bumbum Eu disse rum, 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 rum Segura gostosa Ou vem com seu bumbum Essa mulher enlouqueceu, sou vivo em cima de mim Ela pirou de vez, descansou seu motorzinho Perguntei o que que é isso Ela respondeu assim Vai, 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 o meu jatinho Vai, 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 vai O meu jatinho Vai, 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 vai O meu jatinho Eu disse rum, 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 rum Segura gostosa Ou vem com seu bumbum Eu disse rum, 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 rum Segura gostosa Ou vem com seu bumbum Mais uma que é moral DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Oh, 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 oh Preferido da Galera Quando eu chego de ralhox ela já trepa E quando eu chego de ralhox ela já trepa Ouvida a verboa de muita ostentação Eu sou Oswaldo Neves É o cowboy do pisadão Ouvida a verboa de muita ostentação É as novinha trepando E descendo até o chão DJ Reinaldo Remix E quando eu chego de ralhox ela já trepa E quando eu chego de ralhox ela já trepa Eu disse trepa Ouvida a verboa de muita ostentação Eu sou Oswaldo Neves, é o cowboy do pisadão Ô vida véia boa, de muita ostentação É as novinha trepando, e descendo até o chão E quando eu chego de raios, ela já trepa E quando eu chego de raios, ela já trepa Eu disse trepa, 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 trepa Eu disse trepa, 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 trepa Eu disse trepa, 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 trepa Eu disse trepa, 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 trepa Amor, eu não entendo porque você foi embora Amor, você não sabe como estou sentindo agora Fico imaginando mil motivos que possa mudar Ainda penso no amor da gente e que cê vai voltar Amor, foi você quem destruiu o nosso casamento Foi você quem rompeu o nosso relacionamento Se for defeito meu, me diz um jeito que possa mudar Ou até mesmo um caminho mais próximo pra te encontrar Volta amor, estou sozinho nesse apartamento Estou chorando e lamentando a dor Tanto sofrimento Ainda deixo o cheiro do perfume só pra machucar Estou largado e não tem mais jeito Só resta chorar Choro, choro, choro por demais te amar Errado mesmo é não amar com medo de se machucar Choro, choro, choro por amar você Se tu me amasse jamais deixaria nosso amor morrer Mais uma falando de amor Essa é pra galera apaixonada da Bahia Choro, choro, choro por demais te amar Errado mesmo é não amar com medo de se machucar Choro, choro, choro por amar você Se tu me amasse jamais deixaria nosso amor morrer DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Nosso romance era tão lindo quanto de fadas Um amor correspondido, uma paixão exagerada E agora você vem dizer que era paixão errada Lembro dos seus juramentos me falando a toda hora Que tudo era perfeito como o sol lá fora E sem motivo vem dizer que vai embora Então vai, vai pra nunca mais me ver Algum dia vai reconhecer Que eu era o grande amor da sua vida Então vai, vai pra nunca mais me ver Algum dia vai reconhecer Que já é tarde pra querer voltar Tem muita gente assim como você Só falando de amor Mas não sabe amar Só falando de amor Mas não sabe amar Só falando de amor Só falando de amor Então vai, vai pra nunca mais me ver E agora você vem dizer que era paixão errada Então vai, vai pra nunca mais me ver Eu era o grande amor da sua vida Então vai, vai pra nunca mais me ver Algum dia vai, vai pra nunca mais me ver Algum dia vai reconhecer Algum dia vai reconhecer Que já é tarde pra querer voltar Tem muita gente assim como você Só falando de amor Mas não sabe amar Só falando de amor Só falando de amor Mas não sabe amar Só falando de amor Vem...